Trepa, 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 tre Ela senta por cima gostosa Na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostosa Na sequência do sentimento Ela senta por cima gostosa Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma Toma, toma madeirada Oi, toma, toma Toma madeirada Se eu fosse preso, toda vez Não machucação a xereta Eu ia aqui fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia aqui fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia aqui fodido, eu ia pegar Se eu fosse preso, toda vez Não machucação a xereta Eu ia aqui fodido, eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso, toda vez que eu machucação a xereta Eu ia aqui fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia aqui fodido, eu ia pegar prisão perpétua Anota aí, ô filho da puta DJ menor, ML menor Louco de xereta Louco de xereta Louco de xereta Pua kim? Pua kim? Pua kim? Kiva Legenda por Sônia Ruberti